Bem-vindos ao Paira Game. Aqui é o Paira Game, como tinha o jogo da Genes Force 30. Vamos lá com esse daqui, eu estou invadindo as gravações do Ed com a gravação da Asa, com a DLC. O que que rola? Essa missão aqui do Shinkalion liberou assim que eu terminei de fazer a missão A Life of Majin, do Mazinger. Então eu estou colocando ele no meio desse ponto para não atrapalhar a sequência da história do jogo. Então vamos nele aqui, vamos ver o que vai rolar nesse. Sim, tem todo sentido. 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 Beleza. Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos pôr as séries do Brave e do Gal Galgar só para manter o clima da história que estavam tendo toda a conversa e pôr o resto do pessoal da DLC também. Ah, é a Rock-Bain, cadê a Rock-Bain? Aqui. Ah, eu tô. É, só para explicar, isso daí acontece um pouquinho depois, na verdade essa missão acontece, libera logo depois que você faz a parte da combinação do JDK com o Fire Juke. Só que como logo em seguida vem a missão do Mazinger, então só dá para jogar depois dela. Ah, tem um sentido até lá. É, não tem muito sentido isso, mas beleza. Então vamos lá. Ah, eu esqueci de pôr o negócio da... mas tudo bem, né? Ah, eu esqueci de pôr o negócio. Ah, eu esqueci de pôr o negócio. Ah. Ah, eu esqueci de pôr o negócio. Ah... Ah... O que é isso? Então vamos lá O que é isso? O robótico que está sendo atingido é o que está sendo atingido? Brave voice! Shadow Maru! Vamos lá, Maile! Vamos ver se mudou alguma coisa nele Ok Tá mesmo a ver Só tem um atalho aqui Então Vamos seguir Vamos lá E aí E aí O que é o meu amor? Ah 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 ... ... ... ... ... ... ... Aplausos! Aplausos! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Muitas palavras Estão ele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, não mata Ah, tá com as do Compatilidade B Ah, eu sei não O Gator normal, então Nada qualquer, mas vai com o Gator B mesmo O Gator normal, então Ah, mais um Ah, deve estar mais um pouquinho Ah, não perderam o chance não Ah, mas se ele fizer, isso já dá um paradoxo louco Ah, não Ah, não perdeu Ah, não perdeu Ah, não perdeu Não, eu pensei que ia ser um Mecha diferente Ah, não perdeu Ah, não perdeu Ah, não perdeu Ah, não perdeu O prestador de Ouu, mas tá conta Restinho aqui, de pôr o medo dele na história, né? Não fugiu Deixa eu só salvar o que eu queria fazer depois Deixa eu ver Ah, ele fica como sub Compat... O que que é isso? Ah, porra, ele tem uma técnica boa Caraca Deixa eu ver quantos ataques ele tem também Tem quatro Tá, então vamos brincar Tem quantos inimigos? Nove ainda? Então dá pra brincar um pouco com ele Não, não era... Ah, eu não acredito que fiz isso Eu não vou matar os outros inimigos que estão pra lá Porque eu vou... É... Vou falar Ver os ataques dele Eu pensei que o Recover é de... Pra energia Não de Recover De... De... Esquecer esse detalhe De... 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 E... Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não vou atacar. Eu quero ver os ataques dele. Ah, sinto muito. Só quero ver. Eu gosto desse ataque. Ah, sinto muito. 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 Dá pra matar também. Não, 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 não. talvez eu tinha mais para cá, é do outro lado tá então vamos mudar a ideia vamos lá Ah, pelo menos ele ataca mais do que uma lâmica bicuda dessa vez Mas dá pra ver todos os ataques Bom Esse ataque, quem já viu já Sim E aí E aí E aí E aí Meu pai! Sim, Hayato! A CIDADE SABER! 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 Ah, ficou legal! Simples, mas ficou interessante! Simples, seu pai! Simples, meu pai! Obrigado, Hayato! CIDADE SABER! A CIDADE NO BRASIL O que? O que? Amém. 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 Ultra Evolution? Titan... Titan... Por a chegar... Vamos ver para que serve esse... o equipamento dele cadê o... aqui cadê esse pai? eu sei que item foi ele aqui deve tá pra cá aqui muda alguma coisa em termos de meca? deixa eu ver não, continuamos as coisas e ele não tem técnica específica não consegue pegar técnica só pra ele não não deixa só ver o que liberou que tá falando a conversa entre eles vamos ver o que quedou não 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 é realmente tinha se dar bem com o pessoal do Brave do 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 Os caras tem que tirar o sábado Ele vai demorar um pouquinho Não liberou mais nada, então deixa eu salvar aqui Então vou parar por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixe um comentário aí Não esquece de curtir e de se inscrever no canal, obrigado e até a próxima!